Quando você acha que fica melhor para ir para os Estados Unidos? Qual época? Qual mês? Por quê? Olha aí. Maravilha! Não, eu acho uma boa hora para vir. Eu acho que de... Ah, mambinha. 5,99 a libra. O que mais tem aqui, rapaz? Acho que é isso aí, ó. De pintura é isso aí. Então, por favor, porra, Rodrigo, não, eu já estou com a passagem comprada. O melhor é você perder a passagem e pagar a multa do que você vir para cá e o prejuízo ser maior. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço para você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo a mais um love do Rodrigão. 8 horas da manhã. Rapaz, está novo? Está chegando agora nesse canal? Nos dê essa chance. Se inscreva aqui nesse canal, que é de graça. Like, comentário, ajuda demais. No meu Instagram, rodrigo.verones. Galera, a gente viu antes de você. Nossa, estou levantando agora, rapaziada. Ficou um pouquinho tarde hoje, porque ontem fui dormir muito tarde. A gente está reformando a sede lá da Chinelapa, né? Vocês viram aí o local que a gente conseguiu alugar, graças a Deus. Então, a gente está pintando. Hoje a gente vai pintar um monte de coisa lá. Nossa, uma correria, rapaziada. Porque esse final de semana a gente precisa mudar para começar o The Noite com o Rodrigo Veronese lá. Se você chegou agora, não está entendendo o que está acontecendo, rapaziada. Nós mostramos lá do acessível dos Estados Unidos. Ainda estou acordando, tá ligado? O dia não está tão bonito hoje, mostrar para vocês. Vocês gostam de ver o dia todos os dias, ó. Hoje está com cara... Não está, mas não está feio. De chuva. Ó, ele está bem quentinho, bem gostoso. Cara de inchado. Hoje é o seguinte, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sério para vocês. Eu sei que tem muita gente se programando para vir para os Estados Unidos. e muita gente fica na dúvida. Rodrigão, 2022 mudou? Quando você acha que fica melhor para vir para os Estados Unidos? Qual época? Qual mês? Por quê? Hoje o vídeo vai ser incrível, cheio de informação, de graça para vocês. E eu acho que eu vou conseguir colocar na mente de vocês a situação real de 2022. Rapaziada, os peãozados estão aí trabalhando, ó. Não tem essa não, ó. Fazer chuva. Olha que legal que está ficando as casinhas prontas já, cara. Olha que bonitinho. Acho que tem quatro aqui só para vender, rapaziada. Olha isso. Só tem quatro unidades, eu acho. Olha que bonitinho. Fazendo jardim, ó. Legal. Meu celular me chamou. Espanha, né? Obrigado. Olha aí, ó. Esse aqui já terminou. Olha que bonito, cara. É isso que está faltando mão de obra. Se não tivesse faltando mão de obra, você ia ver. Esse aqui já estaria tudo pronto. Tá ligado? O material está faltando, né? Porque essa crise louca aí, dá para entender o que está acontecendo. Bem, pessoal, nossa primeira parada agora será a Dollar Tree. Eu vou comprar umas coisas de pintura, né? Eu vou comprar umas coisinhas lá, né, rapaziada? Gente, é o seguinte. Para começar já a falar com o vídeo, eu quero falar para vocês que acham que é muito burocrático, né, estudar nos Estados Unidos. Vim com visto de estudante do Brasil para os Estados Unidos. Até eu mesmo fiquei confuso, rapaziada. É tanta coisa, mas tanta coisa que a escola precisa estar dentro dos padrões aqui nos Estados Unidos para receber você aí do Brasil, né, ou de outros lugares. Tem muita escola que vende pacote de intercâmbio. Toma o teu dinheiro. Aí você vai ver, a escola não está nos padrões para te receber, para emitir o vídeo de estudante. E você acaba perdendo uma grande oportunidade. E o Rodrigão, o que é o I-20? Porque eu preciso tirar minha carteira de motorista dos Estados Unidos, mas eles pedem em cital de I-20. Eu sei, Vi. O que é isso, Rodrigão? Eu sei de bastante coisa, mas para falar com propriedade para vocês, eu recomendo a Nublu. Eles vão tirar todas as suas dúvidas. No primeiro link da descrição, você tem acesso a eles. Independente do lugar que você more no Brasil, você consegue usar o serviço da Nublu. Você consegue sim dar entrada no teu visto de estudante. E o legal deles é que eles vão analisar o teu perfil para saber se você tem perfil de estudante ou não. Então, pô, Rodrigão, eu não tenho. Fica tranquilo que eles vão te dar todo o suporte até você conseguir estar apto a ter um visto de estudante. O legal dele é que o suporte é português. Tem simulado antes da entrevista. Então, você consegue simular como se estivesse fazendo uma entrevista ali na hora. Ou seja, você não vai de qualquer jeito para a entrevista. Eles vão te preparar muito bem antes. Vão te falar as melhores escolas, preços, as escolas mais procuradas. Se você for casado e tiver filhos, se uma pessoa estiver estudando, você consegue deixar eles como dependentes de você. Então, eles não precisarão estudar. E você tem 4 anos para morar nos Estados Unidos, rapaziada. Tem 4 anos para você pensar o que você vai fazer, para pensar em outras alternativas. Ou você vai fazer uma faculdade. O Instagram também, Danoblux, está aqui. Eles mostram para vocês os casos de aprovação, as pessoas aqui já. O que for aprovado. Dão várias dicas de graça para vocês. Você pode chamar eles direto. Mudança de plano, rapaziada. Vou ter que passar um Dollar Tree depois. Vou passar aqui no posto. Opa, a gasolina começou a baixar. De novo, graças a Deus. 4,3 o galão. Opa, 4,9. Eu estou cego. 4,9 o galão. Aí sim. Não, 4,3 mesmo, gente. Olha lá. Nossa, estou muito cego. Ah, ok. É que muda. Se você tem o cartãozinho daí, que é a coisa mais simples de fazer, você paga 4,3. Se você não tiver o cartãozinho, você paga 4,9. É isso que eu entendi. Vamos procurar aqui um caixa que esteja disponível. Deixa eu ver se esse aqui está. Deixa eu ver. Está disponível isso. Olha aí. Maravilha. Olha aí, rapaz. 4,9. Se eu tiver o cartãozinho, eu pago 4,3 no galão. Cada galão tem 3,78 litros. Olha só. Vamos colocar o cartão aqui. Só para vocês entenderem. Eu não gosto muito de fazer isso, não. Mas... Vamos tirar o nozzle. Ah, caramba. Não tirei nem o negócio ali. Oh, meu Deus do céu. Oh, caramba. Espera aí, rapaz. Estamos indo já. Aqui é vlog, né, mano? Vlog sem corte. Vamos escolher de 4,9. Aí, ó. Pronto. Começa a encher a criancinha. Graças a Deus, rapaziada. Baixou um pouquinho. Nossa. Chegou a 4,34 semana passada. Graças a Deus. Agora está 4,9. Provado. Pessoal, existe uma diferença muito grande de época para você vir se tratando do norte, que fica Massachusetts, né? Que fica New Hampshire, Nova York, New Jersey, Filadélfia. Para quem mora no sul, na Flórida. Eu falo norte, rapaziada. A gente já vem o nordeste lá do Brasil na nossa cabeça, né? Mas não, rapaziada. O nordeste aqui fica lá em cima, próximo do Canadá. Sentido Canadá. E o south, né? O sul aqui fica sentido Brasil, né? Descendo o mapa aí. Rapaziada, é o seguinte. Esse ano mudou completamente a minha visão. Muita gente chega em Massachusetts e muita gente chega na Flórida. Massachusetts sempre chegava mais gente que na Flórida. As coisas mudaram, rapaziada. As pessoas estão vindo mais para a Flórida ter qualidade de vida do que ganhar dinheiro, muito dinheiro, na verdade, lá em Massachusetts. Em trabalhos pesados, estou dizendo, tá? Então, eu acredito que os brasileiros estão vindo em peso para a Flórida. Isso, antes da pandemia, ficava empatado, sabe? Eu acho que chegava bastante brasileiro na Flórida, mas eu acho que Massachusetts ainda ganhava. Mas depois da pandemia, que todo mundo veio para a Flórida, não só brasileiros, mas americanos de outros estados, tipo Califórnia. Gente de tudo quanto é lugar veio para a Flórida. E continua chegando todos os dias. É o lugar que mais tem imigrante chegando, rapaziada. Brasileiro também do mesmo jeito. Bem, rapaziada. Se tratando de Orlando, a melhor época para vir é agora. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Definitivamente, eu não gostei. Eu acho que eu vi muita gente desempregada. Eu vi inscrito desempregado demais. Não, eu acho uma boa hora para vir. Eu acho que de março até agosto, um período bacana. Até outubro. A de agosto a outubro para a Flórida, eu acho um período bacana para você chegar nos Estados Unidos devido ao trabalho, se tratando de Flórida. Já vou para Massachusetts. Deixa eu ir no mercadinho e comprar meu salgado primeiro, né? Bom dia, tudo bem? Vou comprar meu salgado bem cabuloso. A picanha está R$7,99 a libra, rapaziada. Você pode achar eu vou dar até uma picanhazinha, mano. Essa linguiçinha aqui é boa, cara. R$6,95. Fininha. Olha o pãozinho de alho. R$4,95 também. A picanhazinha é boa, cara. R$24. É. O contrafilé aqui também por R$14. Esse cacar em nobre. A maminha. R$5,99 a libra. A pecinha de maminha é R$19. Olha, olha. R$19,65. Está bonito. Eu acho que eu vou levar uma. Olha que legal. Tem uns salgados aqui, rapaziada. Tem uns bolachinhas para você experimentar. É de graça. Toma um cafezinho diário, né, rapazinho? Isso que eu tomo aqui. Espera aí. Deixa eu mexer no celular aqui. Meu, a minha sorte. A minha sorte. É tarde, né? Muita gente. Que bom. É bom. Oi? Não, não. Não tem problema. Não precisa não, querido. Rapaziada, isso está sendo baseado naquilo que eu vi, tá? Eu sei que tem muita gente que fala assim, não, Rodrigão, eu vou em dezembro mesmo. Eu vou em novembro, porque tem meus familiares, né? Tem que vai dar uma força para mim. Eu preciso chegar aí até dezembro. Tudo bem. Eu estou falando para você que eu lido com os inscritos todos os dias. Muita gente pede emprego para mim. Muita gente pede uma força. E eu fico impossibilitado no final do ano de tentar ajudar alguém nesse aspecto aí. Além disso, na Flórida, dezembro é época de férias. Então, tem muita gente que vem para cá. E por incrível que pareça, depois da pandemia, as coisas mudaram. Muita gente está trabalhando home office, essas coisas. Não tem tanto trabalho em abundância no final de ano aqui. Eu não consigo entender isso, porque vem muito turista para cá. Mas eu acho que eles não disponibilizam mais coisas, porque não tem como atender essas pessoas. Não tem como atender esses turistas. Porque não tem gente... As pessoas não querem trabalhar aqui, cara. Preferem trabalhar em home office. Viram que depois da pandemia conseguiram fazer isso? Nossa, quem que vai trabalhar? Tá ligado? Com chefe, com horário. Então, eles fazem o horário deles aqui. Eles são muito de home office agora. Chega no final de ano, eu nunca vi tanta gente desempregada. De verdade, gente. Procurando emprego. Rodrigão, eu cheguei agora, não consigo emprego. Final do ano, isso é o que aconteceu. Não consigo entender, rapaziada. E eu vejo que eles começaram a aquecer agora de novo, sabe? Estão precisando de bastante gente. Hoje as pessoas chegam, já conseguem trabalho. Lembrando, quando você faz intercâmbio, não tem época ruim, rapaziada. Quando você vem pra estudar, vem de estudante do Brasil pra cá, não tem época ruim. Porque você vai pra escola, você consegue tirar as carteiras americanas, já é outra coisa. São vários benefícios. Mas eu tô dizendo pra você que chega agora, né? Vem conhecer o lugar, pra ver o que você vai fazer da sua vida. Lembrando que eu não faço apologia pra você vire ilegal pros Estados Unidos, tá? Eu falo tudo dentro da lei. Compartilho com a lei dos Estados Unidos. O que você quer fazer da sua vida, você já é bem grandinho pra decidir. Quem sou eu pra dar pitaco na sua vida? Só tô dizendo pra vocês a minha rotina, o que acontece aqui. A melhor época pra vir pra Orlando é agora. Passagem mais barata. Se tratando de passagem, julho ficou um pouquinho mais carinho, tá? Então, tô dizendo de emprego, de coisas pra aluguel. Porque tem gente que vem aqui em dezembro e fica de dezembro, janeiro e fevereiro. Tá ligado? Porque quer sair do frio de outros lugares pra vir pra cá. Com isso, encarece o aluguel. Não tem muita disponibilidade, que já tá difícil de alugar alguma coisa aqui. Então, fica mais difícil ainda. Depois que passa dezembro, janeiro e fevereiro, lá no norte, que é muito frio. Março, abril, começa a melhorar o clima lá. Então, eles saem daqui da Flórida e começam a ir pra lá. Aí, vai disponibilizar algumas coisas pra vocês. É por isso que mudou algumas coisas aqui também. Porque antigamente o povo não vinha passar o inverno todo aqui não, sabe? O povo lá de Massachusetts, que trabalha em home office, ficava lá no inverno. Só que depois que viram que as coisas mudaram, aí quiseram vir pra cá. Trabalha aqui no inverno e fica lá no verão. Então, a disponibilidade daqui também cai. Tudo isso influencia. É uma das coisas que influencia. Rapaziada, todas as pistas que você anda aqui na Flórida é desse jeito. É o tapete, ó. Não tem um buraco na pista, rapaziada. É muito tapete, mano. Olha isso, gente. É muito bonito, cara. Estrutura da Flórida não tem pra ninguém, viu? Só o Texas que eu vi uma estrutura animal. A do Texas é bem top, rapaziada. Mas também, pelo tanto de habitante que tem lá, né? O lugar que tem mais habitante nos Estados Unidos. Tem que ter várias estradas mesmo, mano. E lá tem pista. Acho que eu cheguei a ver uma pista lá pra sete lugares, tá ligado? Sete vias, assim, ó. Pra mais. Acho que foi oito, acho. Alguma coisa assim. Olha isso aqui já é perto de Intergarden, né? Mas bonitas as casinhas, ó. O estilinho da Flórida é muito bonito, né? É por isso que todo mundo vem pra cá se apaixona, sabe? É difícil não gostar da Flórida. Olha o nosso pedágio aqui, rapaziada, ó. Aqui você consegue passar, se você tiver esse aparelhinho, que você pega até no supermercado, no Publix, e coloca o teu cartão de débito, vai automático. E você paga uns centavos mais barato. Ou se você quiser passar por ali e pagar direto no caixa, você pode passar, tá? Então, é... Tem duas opções pra você. Eu já compro um negocinho ali. Todos os meus carros tem isso daí, porque é mais fácil. Não precisa ficar pagando dinheiro, nada. Cair direto no seu débito automático. Sem parar, que a gente fala, né? E aqui, nessa viga, eu tô aqui, sempre o pedágio é de 1 dólar, 1,20, sabe? Olhando tem bastante pedágio, viu, rapaziada? Pessoal, isso aqui são casinhas Minha Casa Minha Vida, do Brasil, ó. Tá vendo? São casas do governo, tá? Então, quando você ganha uma casa do governo, quando tem condições, você vai morar numa casinha que nem essa daqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar na fila, tem um certo monte de coisa, né? Igual no Brasil mesmo. Tá vendo? Pra famílias mais baixas. Então, Minha Casa Minha Vida aqui, olhando nesse estilo aí, ó. O Dollar Tree comigo comprar algumas coisas pra pintar lá. Aqui é assim, rapaziada. É o único tempo que eu tenho pra gravar pra vocês. Se eu não usar meu dia a dia, me mostrar minha rotina, eu não consigo fazer vídeo pra vocês, não. Tudo belezinha, rapaziada. Tem que ser sem corte, assim. Entendeu? No bruto mesmo. Olha lá, Dollar Tree. E tem outras lojinhas, ó. Como na Flórida é muito comum ter esses plazas abertos, né? Pra você que tá chegando agora. Então, vamos nessa loja de um dólar daqui. Vamos ver se ela é boa também, né? Às vezes não tem nada. Nem coisa de pintura tem aí. Mas, enfim. Vamos dar uma checada. Olha o jeito que o cara coloca o carro aí, ó. Olha isso. Aqui, rapaziada. Nesse espaço aqui, meu Deus do céu. É só Deus na causa. Deixa eu mudar a câmera pra vocês. Vamos ali comprar umas coisas de pintura. Na loja de um dólar. Infelizmente, na loja de um dólar mais, eles deviam mudar esse nome aí. Né? Porque agora é a loja de... Com a inflação. Agora mudou. É 1,25 todo o produto que tem aí. Infelizmente. Chinelapinha no bagulho, né, mano? Mudei de bermuda hoje. Camiseta também. Só pra gravar aqui, senão vocês iam encher o saco. Então vamos... Mas, aparentemente, essa loja é bem grande. Olha isso. Já vamos voltar a falar pra vocês da melhor época. Vamos lá, cara. E aí eu tô nos negócios de pintura. Não, isso aqui é parada pro carro. Tá vendo cadeado? Tem até cadeado aqui, mano. Chave de fenda. Joguinho de chave de fenda. Um conto. Mas eu quero... Aqui, achei. Negóis de pintura. Olha que maravilha, ó. Que benção, velho. Olha o tanto de coisa de pintura que tem aqui. Bem, vou começar a pegar a brocha. Ó, vem duas brochas. Um e vinte e cinco, ó. Ô, Glória. Vamos levar essa daqui. Vamos levar umas duas, né, rapaz? Ah, leva três de uma vez, né? Vamos mexer com o brocha. Já pega três de uma vez. Três. Agora dá pra gente comprar isso aqui, ó. Aqui já vem o rolinho. Ó, handle. Handle com o rolinho. Um e vinte e cinco cada um também. É, tem pouca coisa aqui de pintura, viu, rapaziada? Vou ser bem sincero. É mais melhor do que nada. Melhor de comprar pra outro lugar. Ah, tem rolinho aqui também, ó. Olha que belezinha. Ó, rolinho pequeno. Vou levar uns três. Ó. Leva três, né, rapaziada? Rolo grande, vou levar mais um também. Que se rendou aí, não vale nada. Aqui, ó. Olha o quanto de coisa de pintura. Tem que baratinho que eu vou apagar, ó. Deixa eu pegar mais um. Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui. Tem máscara, tá vendo? Se quiser máscara pra pintura. Mas o que é isso? O que é survival? Não sei o que é isso aqui, não. Tá vendo, rapazinho? Tem bastante coisa de pintura aqui, ó. Mais handle. Mais brocha. Ó, essa brocha aqui parece melhor que a outra. Vou levar uma de cara também. Encher de material de coisa. Tape, se precisar vedar, né? Alguma coisinha assim. Eu queria uma tape mais fina, rapaziada. Pra fazer uma gambiarra lá. Mais fina que essa aqui ainda, tá vendo? Pelo jeito, eu vou ter que cortar essa aqui no meio. Vou tirar um pedaço dela. Quero fazer um bagulhinho. Ó. Tipo um durex também. Um barbante aqui, ó. Óculos. O que é isso aqui? Lixa. Olha, tem até um pacotinho de lixa por um dólar. Olha o tanto de lixa que vem. Vem um monte, cara. Mas que eu não sabia que tinha, não. Vem, tá estragado ainda. Aqui, ó. Tem que deixar aqui, infelizmente. O que mais tem aqui, rapaz? Acho que é isso aí, ó. De pintura, é isso aí. Meio bagunçado que vocês estão vendo, mas serve. Olha a batata de tubo, rapaziada. 1,25, ó. Dá lace grandão ainda. Olha, ó. Olha que maravilha. Tá meio focando não, mas... É 1,25. Tem vários sabores, ó. Comprei também papel toalha, rapaziada. Comprei também esse nível por um dólar. Espátula por um dólar. Ó. E essa caixinha aqui também, ó. Pra guardar bagunça. Agora eu vou pegar uma vasilhinha. Acho que eu vou até pegar uma vasilhinha aqui. Vou pegar uma vasilhinha. Pra pegar a tinta e levar lá pra cima. Acho que eu vou levar um bagulho de cachorro. Olha só. Uma latinha de cachorro aqui. 1,25. Queria um potinho pra colocar tinta, rapaziada. Eu não vou lá na loja de construção, nem na pau. Longe pra caramba daqui. Longe que eu tô, pelo menos, né. Ah, balde aqui, ó. Leva o balde. Pronto. Pronto. Acabado o problema. Um balde, um continho. Nossa, eu vou levar um desse daqui também, se eu quiser. Menorzinho. Mas o balde é melhor que a gente consegue pendurar aqui assim, ó. Imiter tinta. Legal? Leva dois baldes. Pronto. Resolvido o problema. Ah, esse aqui tá quebrado. Pra ele tentar. Leva dois pretos mesmo, rapaz. Vou devolver o vermelho. Pronto. Pronto. Rapaziada, eu não sei como as pessoas ainda insistem a ir pra Massachusetts no inverno. Uma péssima época pra você migrar, rapaziada. Eu vou mostrando, conversando e a gente vai vendo as coisinhas. Chinelinho de um dólar. Chinelinho havaianas, ó. Um continho. Baratinho, né? Olha o tanto de coisa que tem. Rapaziada, você que vai mudar pra cá, pra Massachusetts, falando nos Estados Unidos em geral. Se você vir no inverno, você tá pedindo pra passar dificuldade. Não conhece ninguém. Vai começar do zero. E ainda vir pra Massachusetts, rapaziada. Então, tipo, é passar dificuldade, tá ligado? Então, o que eu recomendo pra você é vir agora. Nesse tempo. Eu sei que muita gente vai discordar de mim. Pô, Rodrigão, a gente tá passando uma situação difícil nos Estados Unidos. Você recomenda o povo pra que venha agora, né? Nessa crise que a gente tá vivendo. Pessoal, acho que vocês esqueceram de onde que a gente veio, né? Viemos do Brasil. E se tem dificuldade aqui, imagina no Brasil, que não dá pra comprar nenhum pão. Então, antes de falar abobrinha, falar besteira. Dá uma olhada pro nosso país lá e para de ser egoísta. Porque aqui tem espaço pra todo mundo. Larga mão de ser egoísta. Não tá fácil. A gente tá mostrando a realidade, a rotina. A gente mostra desde a hora que a gente sair da casa até o que a gente tá fazendo. A gente vai mostrando a realidade, vai encontrando pessoas, vai mostrando. Então, as pessoas têm... Deixa as pessoas decidirem, rapaziada. O que é bom pra elas ou não. Se vale a pena ou não. Não é você, nem eu que vai tomar conta da vida de ninguém. Eles que têm que decidir se vale a pena arriscar, largar tudo do Brasil, vir pra cá. Você não tem esse poder na vida das pessoas. Olha que legal. Chinelapinha. Deixa eu ir rapidinho, entendeu o japa? A gente já volta a trocar ideia sobre a melhor hora de vir. No final, vocês vão entender muito bem. Restaurantinho do japa é esse aqui, ó. E a nossa chinelapa lá em cima. Espera aí, rapaziada. Tô chegando aqui agora. Tive que dar uma pausinha aqui chegando aqui na sede. Opa, deixa eu mostrar pra vocês aqui a nossa sede. Aqui é onde vai rolar a... Minha mochila tá ali. Aqui é onde vai rolar o talk show. Onde vai rolar a sede da chinelapa. A gente é um passo de cada vez, né, pessoal? Mas aqui, ó. É a nossa sala comercial. Graças a Deus. Deus abençoe isso aqui. Tá bem bagunçado ainda, mas... Deus vai dar a benção pra nós pra nós decorar isso aqui tudo. Deixar tudo bonitão. Deus quiser. Pessoal, quando você chega em Massachusetts. Quando você chega nos Estados Unidos no inverno. Você vai disputar vagas com as pessoas que já entendem do trabalho. Que já sabem fazer o trabalho. E você vai disputar com quem tem experiência. E quando você não conhece ninguém. Você chega no inverno. Você vai ficar frustrado. Falei, putz, cara. O que eu vim fazer nos Estados Unidos? Vai acabar voltando pro Brasil se arrependendo. Porque logo, logo essa fase passa. Então até agosto. Finalzinho de agosto. Ainda é legal vir pros Estados Unidos. Pra sua edição é legal. Antigamente, a gente tinha esse negócio. Flórida tem trabalho de janeiro a janeiro. Tinha, tá ligado? Depois da pandemia, isso mudou. Então, a mesma época que você vem pra Massachusetts. Você vai vir pra Flórida também. De março a agosto, no máximo. Melhor época pra você vir pros Estados Unidos. Não vai enfrentar tanta dificuldade. Mesmo nos dias de hoje. Não vai enfrentar muita disputa. Flórida e julho é um pouquinho disputado. Só devido a sérias. Mas é só um período só por causa das crianças. Pelo menos não ir olhando. Agora, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Pessoal, é pedir pra passar dificuldade. Então, por favor. Pô, Rodrigo, não. Eu já tô com a passagem comprada. É melhor você perder a passagem e pagar a multa. Do que você vir pra cá e o prejuízo ser maior. Volto a falar pra vocês. É o que eu estou vivendo. Eu não ganho assessoria. Você vindo pros Estados Unidos ou não. Vindo, pra mim, tanto faz. Eu só quero que você entenda. Eu só quero que você não passe as dificuldades que eu passei e que a galera passa. Porque eu vejo pessoas chegando todos os dias. Levante a mão pro céu. Porque hoje tem informação. Hoje tem várias coisas na internet. Tem tradutor. Tem tudo. Antigamente não tinha nada disso, rapaziada. Hoje você tem o privilégio de saber o que é melhor. A época que é melhor pra você vir pros Estados Unidos. Não faça besteira. Agora, se você vai estudar. Vai vir com visto de estudante. É outro esquema, rapaziada. É outra parada, entendeu? Já tá vindo, você pode voltar a visitar o Brasil. Você pode fazer um monte de coisa. É outra coisa. Não, o selo Julius é pra mim é diferente. Então, você quer fazer diferente da sua vida? Venha nesse período que eu tô falando pra vocês. Pra vocês não enfrentarem dificuldade. Isso eu tô falando pra brasileiros. Então, tem hispano, tem asiático. Que faz vlog que nem o vlog do Rodrigão. E fala a mesma coisa pra eles. Entendeu? Bem, acho que deu pra dar uma brilhada na cabeça de vocês. Eu estou aqui na sede. Vou pedir pra Deus agora abençoar uma pessoa que mexe com decoração. Tudo pra deixar isso aqui lindo pra nós. Com sala de reunião, com sala de edição. E o talk show aqui do Rodrigão. É isso aí. Vídeo todos os dias no canal. Não esquece no Instagram. Rodrigo.veronés. Galera de avião antes de você. No primeiro link na descrição tem o segundo canal. O canal Machiga. Inclusive, sexta-feira tem vídeo. Amanhã tem vídeo de Walmart. Porque toda sexta-feira a gente faz vídeo de compra. É isso aí. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Fui.